Esteve em grande É então o remate Em cheiro posto Só para o fundo da brisa Finalmente conseguem marcar Reflexos do matador Está lá dentro Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso A bola foi ter com ele e foi só empurrado Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso Obrigado.